Fala galerinha das duas rodas, beleza? Sancho, chão lá novamente Galerinha, deixa eu fazer mais um vídeo rapidão Já faz um tempo que eu não faço um vídeo Vou aproveitar aqui, que tá do meu ladinho aqui Uma NC 750S Aqui no Brasil, ela... Aqui no Brasil, aqui na Espanha ela se chama S Eu não sei, aí no Brasil Se ela tem o final S Mas qual que é a curiosidade? A curiosidade É que eu tinha visto um Um vídeo rolando aí no Whatsapp De que Uma pessoa tinha feito adaptação Na NC E que ela não estava mais com pedal Pode ver aqui que ela não tem pedal Não tem pedal, por quê? Porque ela é automática E não é adaptação, aqui na Espanha Esse modelo de NC, ela é automática Realmente, então você troca Na mão aqui, tá vendo o botão aqui não No punho Esse botãozinho aqui É o mais E aqui Embaixo É o menos E aqui do outro lado Você tem O S Que é o Sport Pra você poder trocar a mão Na mão O D Que é o Drive E o N É o Neutro Então você pode ter a opção de trocar Você trocar na mão Ou deixar no Drive E o motor troca sozinho Então tem essas opções aí Então Pra quem chegou a ver também o vídeo Não é montagem É Realmente é uma opção Não sei quando que vai ter essa opção A venda aí no Brasil Mas aqui na Espanha E alguns outros locais da Europa Já está disponível essa versão de INC Beleza galera E aí Mais um vídeo aí pra vocês Só pra matar a curiosidade Pode ver que não Não muda o modelo Nada A frente é exatamente a mesma A mão tá igualzinha Só que ela tem essa opção De automática Beleza galera É isso aí Obrigado mais uma vez Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço E aí